Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, é... Gosto, olha pra mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Eu quero aqui expressar minha indignação, traz palavras desse sujeito que se fala ser humano, que isso pra mim é um Deus humano. Quem teve as origens humildes, que nem ele fala, que os pais dele vêm da Bahia, que nem eu sou da Bahia, teve as origens humildes e falam uma palavra desse, você não passa de um desumano. Pra ele, a comida do cachorro dele fica mais cara do que nós estamos comendo aqui. O que ele tá pensando? Eu não sei. Porque as pessoas dependem daqui, né? As pessoas que moram na rua, as pessoas que ficam jogadas, né? Dependem daqui pra comer. Pra quem abandonou um dia a prefeitura. Eu não preciso de muita coisa pra viver, não. Eu preciso de queda básica, da alimentação. Eu preciso de ter respeito ao meu próximo. É isso que eu preciso, simplesmente pra viver. Eu não preciso de sua riqueza pra viver, de suas empresas pra viver. Que tudo isso vai acabar em nada. E você também vai acabar em nada. Obrigado.